As pessoas que caminham com a gente, a nossa ideia não é atender todos os profissionais, todos os dentistas. A nossa ideia é atender quem acredita no que a gente acredita. Então, eu não quero atender todo mundo, não tenho essa pretensão. Mas se um cara acredita na mesma coisa que a Ismael acredita, eu não largo da mão desse cara nunca. Nem que eu tenha que ir lá na clínica dele, nem que eu tenha que ir... E meu time é muito construído dessa maneira. É o teu brilho no olho na hora que você fala de empurrar esse carro. Realmente é algo que você faz com sentido e com propósito. Isso não está ligado a ter dinheiro, está ligado a ser um profissional. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui, ao vivo, no YouTube. E também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. O nosso objetivo aqui no podcast é sempre trazer a vida como ela é do empreendedor. Então, aqui a gente não vai prometer o pote de ouro no final do arco-íris. Nós vamos trazer a realidade do empreendedor. Então, se você pensa em empreender, já tem o teu negócio. Esse é o teu ponto de encontro toda terça-feira, às 17h45. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E aqui na tela você encontra um QR Code, aponta o teu celular para esse QR Code aí, que você vai cair numa página, faz o cadastro da tua empresa lá e você vai ter a assessoria de um profissional de marketing fazendo um raio-x do teu negócio. Se você não estiver disposto a fazer isso, pelo menos ajoelha e reza para o teu concorrente não fazer. Porque se ele fizer, amigo, você está perdido. Se é que ele já não fez, hein? E a página da V4 também está abaixo aqui na descrição desse vídeo. Não perde tempo, faz o teu cadastro agora. E nós vamos bater um papo aqui nesse podcast sobre empreender na odontologia. Mas eu vou explicar isso. O cara criou uma escola para dentista que não ensina odontologia. Conseguiu entender, não? Eu também não entendi, mas ele está aqui para explicar isso para nós. Não é isso, Matheus? Me conta que negócio louco é esse, cara? É isso mesmo, Sulio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Toda vez que for para a gente falar de empreendedorismo, de cicatrizes do empreendedor aí, conta com a gente. E eu decidi montar a Smile University justamente por causa dessa necessidade que a gente olha no mercado. A gente vê que nós, dentistas, profissionais liberais, muitas vezes a gente não tem o caminho das pedras para chegar no pote de ouro. E a gente fica se desviando nesse caminho. Então a Smile traz justamente as pedras pelas quais eu passei, as que afundaram, as que se manteram firme, para que o dentista, para que o profissional liberal consiga chegar mais perto do teu propósito, daquilo que ele acredita, dos pacientes. Eu brinco que a Smile faz o encontro do dentista bom com o paciente bom. E é nisso que a gente acredita lá. Eu sou muito curioso com relação a essas histórias assim, né? Como é que a pessoa começa por um caminho e de repente ela dá uma pivotada. No teu caso, a gente nem pode dizer que foi uma pivotada de carreira. Porque querendo ou não, você de uma certa forma permaneceu na mesma área, porém com atribuições, podemos assim dizer, do cargo completamente diferente. Então como é que foi isso? Você se formou dentista, atendeu durante um tempo. O que que fez você ir por um caminho de ensinar gestão, ensinar liderança, ensinar outros pontos tão relevantes da gestão de negócio para um dentista e sair ali do atendimento na cadeira ali no dia a dia? Como é que foi essa migração, Matheus? Cara, eu sou dentista, cirurgião buco maxila, apesar de quem está assistindo a gente no vídeo aí não parecer. Só o nome já assusta, né? Só o nome já assusta. Cirurgia buco maxila é aquele cara que faz acidentado quando sofre acidente de carro, quebra a mandíbula, quebra a maxila, quem tem o queixo para frente, para trás. É isso que faz um cirurgião buco maxila. Posso dizer que pega os casos mais capciosos, acidenta e odontologia, certo? Exatamente. Então eu passei muito tempo estudando na minha vida. Quando eu fui para o mercado de trabalho, meu primeiro consultório, meu pai montou para mim. Eu sentei lá e falei assim, tá pai, e agora, né? Meu pai é médico. Ele falou, filho, agora você faz o que eu fiz, né? Você senta e espera os pacientes chegarem. Eu olhei para aquilo lá e falei, cara, eu não estudei 10 anos da minha vida. Alguma coisa não está certa aqui. Para sentar e esperar os pacientes chegarem, né? Enfim, nunca trabalhei no consultório que meu pai montou para mim. Comecei a fazer outras coisas. O primeiro trabalho que eu tive foi na prefeitura, na minha cidade natal, lá de Biporã. Em seis meses, eu e minha esposa, a gente finalizou a fila do Siso lá. E daí a gente não tinha mais trabalho na prefeitura. A fila do Siso foi ótica. A gente terminou, todo mundo tinha Siso para fazer lá na cidade. E meu sogro morava no Mato Grosso, em Juara, no Mato Grosso. Eu falo que lá foi a minha primeira falência, né? A gente decidiu mudar para o Mato Grosso para empreender lá. Era uma cidade onde não tinha bucomaxilo. E eu falei, cara, a gente tem toda a chance de começar lá. E é uma cidade de 10 mil habitantes. E quando eu cheguei lá, eu abri uma clínica fantástica chamada Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial. Eu fiquei um ano sem atender um paciente lá. Foi meu primeiro erro de marketing. É, o mesmo extremamente complexo. É o pressuposto básico do marketing, né? Se tiver que explicar muito, alguma coisa está errada com o nome, né? As pessoas passavam na frente da clínica, elas não sabiam nem o que era, né? Então, foi o primeiro ano, foi aí que eu quebrei. Depois desse movimento que a gente fez, a minha esposa falou, cara, vamos voltar para Londrina e tal. E a gente conseguiu um emprego lá para eu poder dar aula e poder atender na clínica. Isso foi o primeiro caminho onde eu consegui olhar e falar, cara, a gente tem um caminho aqui para conseguir viver. Porque eu acho que a primeira fase da etapa do empreendedor, ele falou, cara, eu consigo me manter, eu consigo viver. Depois disso, eu comecei a trabalhar em 14 clínicas. E daí é uma dica que eu dou. A gente, às vezes, hoje, a gente quer as coisas muito rápidas. A gente quer as coisas para amanhã, a gente quer ficar rico logo amanhã. E eu acredito que existe um caminho entre a evolução do ser humano e a evolução do empreendedor. Você precisa evoluir como ser humano para que os resultados também venham. Então, você precisa procurar esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento de você como gestor, como pessoa, para conseguir que os resultados venham. E quando eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar em 14 clínicas diferentes. Então, eu trabalhei da clínica mais popular à clínica mais premium que existia no Brasil. Vinha para Curitiba para fazer cirurgias em clínicas premium, mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando na clínica mais popular lá em Cambé. Eu posso dizer que se você tivesse feito isso antes, você não tinha tropeçado as vezes que você tropeçou. E é o preço que muita gente não quer pagar. É o preço desse processo de aprendizagem. Muita gente negligencia isso hoje e quer uma velocidade que não é real e não faz parte dos contextos que a gente vive hoje. Eu vejo muitas vezes, Matheus, não sei se você concorda comigo, o cara não está disposto a pagar o preço da bunda na cadeira e de fazer o que precisa ser feito. Ou do pé na estrada, que foi o que você fez. É isso aí, eu rodando para poder adquirir conhecimento. É isso aí. O meu só era só operar, só viver de cirurgia, o que eu amava fazer. Quando eu estava sentado operando, fazendo cirurgia, ali era onde eu estava no meu flow, onde eu amava fazer aquilo ali. Então, eu comecei a fazer bastante implante dentário nessas várias clínicas e sai muito mais barato você aprender com o erro dos outros. Então, eu vi como que o pessoal atraía paciente numa clínica, como que eles geriam dentista, como que eles pagavam um profissional liberal, se era por CLT, se era por diária, se era por percentual. Comecei a ver vários modelos de gestão de clínica. E aconteceu um fato interessante, que numa dessas clínicas que eu trabalhava, era uma franquia na cidade de Londrina. E tinha uma paciente lá, até posso falar o nome dela, porque ela me permite, que a paciente, ela se chamava Ironji. E ela tinha passado já por seis cirurgias na maxila, na parte de cima dela, ela não tinha nenhum dente. Minha paixão sempre foi implante dentário. E tinha um dono dessa clínica, ele falou assim, cara, se você resolver esse problema, a gente vai conversar sobre outros assuntos. Falei, então tá bom, cara. E eu fiz a cirurgia nela, fiz um levantamento de seio, que é pra gente pôr osso no paciente, pra conseguir colocar os dentes. E deu certo o caso da dona Ironji. Eu lembro de estar fazendo a cirurgia da dona Ironji, e ela chorando assim. E eu falando, tá doendo, dona Ironji? Ela falou, não, de novo eu tô passando por isso? De novo eu tô fazendo isso? De novo eu preciso acreditar que vai dar certo? Eu falei, dona Ironji, aqui não é se, é até. Eu vou com a senhora, até a senhora ter os dentes da senhora. E daí pus os dentes na dona Ironji, fiz um enxerto nela, deu certo. A gente reabilitou a dona Ironji, aquilo pra mim foi uma vitória. E a partir daí eu comecei a ficar mais conhecido por resolver casos complexos. E o dono dessa franquia chegou pra mim um dia e falou assim, Matheus, você precisa ter uma clínica tua, cara. E como eu já tinha tido uma experiência ruim, eu virei pra ele e falei, cara... Tava meio que traumatizado. Falei, cara, tô bem agora, tô conseguindo. Viver bem. Aí ele falou, cara, você precisa ter uma clínica tua. Nesse dia, minha esposa trabalhava nessa mesma clínica. Eu falei, cara, meu negócio é operar, eu não quero ter negócio próprio, eu quero fazer cirurgia. Aí eu cheguei em casa, minha esposa virou pra mim e falou assim, cara, bacana, mas você é um imbecil? Até quando você vai continuar trabalhando pros outros? Daí depois que ela falou assim com carinho, eu falei, não, vamos empreender de novo. E abriu uma franquia, uma clínica na cidade de Maringá. Quando a gente abriu nessa clínica na cidade de Maringá, depois que já fazia dois, três anos que eu tava nessa vida maluca de viagem, eu brinco que o consultório era dentro do carro, eu já abri a clínica de Maringá num outro conceito. Já conhecendo vários modelos de negócio, sabendo o que eu queria do meu negócio, o atendimento que eu gostaria de dar. E eu montei essa clínica na cidade de Maringá. Era uma franquia, mas existiam duas franquias na época, eu fui a terceira. Então eu já montei num outro conceito. Falei, cara, eu quero uma clínica diferente, eu quero uma clínica onde a gente faça sedação no paciente, pra fazer os implantes dormindo, eu quero uma clínica que a gente dê um atendimento diferenciado. Já comecei fazendo marketing, então eu já comecei com pacientes na clínica. E a gente saiu de zero até um milhão e trezentos de faturamento mensal nessa clínica em menos de dois anos. Então em menos de dois anos já vi que eu tinha treze clínicas próprias, eu já tinha a minha clínica rodando, eu tinha um negócio... Você tinha treze clínicas em menos de três anos? Em menos de três anos. Eu fui virando sócio. Cara, mas assim, o que mudou significativamente na tua estrutura? Você citou uma coisa marketing, mas acredito que obviamente não foi só isso que fez essa virada acontecer. A que você atribui essa rampada rapidamente, porque três anos, vamos combinar que é rápido. Não parece, né? Quando você está no caminho ali, parece que a operação vai acontecendo e de repente isso acontece. O que eu vejo é que toda vez que eu encontrava alguém melhor do que eu para fazer alguma coisa, eu colocava no meu lugar. Então eu gostava muito de operar. Capacidade de reconhecer talento. É, eu amava fazer cirurgia. Eu montei o meu centro cirúrgico no padrão do Hospital Sanitas, foi um dos primeiros no Brasil a ser reconhecido como unidade tipo 2 que podia fazer cirurgia com sedação consciente ali. E eu amava fazer aquilo ali. Eu fazia 16 cirurgias por dia. Então para mim, se eu estivesse ali dentro, estava ótimo. Um dia chegaram para mim e falaram assim, cara, tem um cirurgião que dizem que opera melhor que você. Eu falei, cara... Traz esse cara para cá. Traz esse cara para cá. Isso não é comum, né, cara? Porque a maioria, a maioria bota o ego na frente do negócio. E aí o ego na frente do negócio não permite reconhecer que existem profissionais melhores que você em determinadas áreas. Eu falo que a gente tem que ser um atrator, a gente tem que ser um imã de pessoas boas. E hoje as pessoas falam assim, ó, tem um cara bom que eu acho que serve para trabalhar com... Então eu hoje, eu tomo mais café do que trabalho. Quero esse cara aqui, né? É, então... E o nome dele é Diogo. Hoje ele é professor, um cara fantástico. E esse cara sentou para fazer cirurgia, eu vi ele operando. Eu falei, Diogo, nunca mais eu sentei para operar. E depois de 10 anos estudando, depois de tanto tempo, eu comecei a diminuir meu volume de cirurgia. E comecei a passar para o Diogo e ele começou a fazer as cirurgias. Quando eu parei de estar dentro da sala cirúrgica, eu já tinha desenvolvido todos os protocolos para o meu paciente ter segurança, eu ter segurança na entrega. E já tinha 13 clínicas? Não, aí não. Ainda não? Aí eu estava só nessa. Ah, tá. Aí eu comecei a me dedicar mais para estudar marketing. Essa tinha quanto tempo, Matheus? Acho que tinha um ano essa clínica, a clínica de Maringá. Eu fiquei um ano lá dentro, um ano e meio mais ou menos, só pensando nessa clínica, nos processos internos, em como aumentar o faturamento dessa clínica. Enquanto você estava fazendo cirurgia, você não estava olhando o negócio? Não estava olhando o negócio. E daí eu comecei a ir para o marketing. Quando eu fui para o marketing, que eu tive mais tempo de olhar para a venda da clínica, e aí que a gente saiu de 0 para 300, de 0 para 500, de 500 para 800, de 800 para 1 milhão e 300. Porque as decisões para você ter uma empresa que fatura mais de milhão são diferentes. Sim, essas passagens de fase, elas não são fáceis. Não são fáceis. Eu falo que é quase um estupro às vezes para o empreendedor, você sofre. É um parto a força. É um parto a força. E eu comecei a ir para a TV, eu comecei a fazer rádio, eu comecei a fazer exposição agropecuária, por exemplo, lá em Maringá, que é algo que eu nunca tinha feito. Abriu em Maringá, meu faturamento caía muito. Eu falei, mas por quê? Porque tem um evento na cidade, eu montei uma clínica odontológica dentro da exposição agropecuária. E aí a gente conseguiu manter o faturamento, montei quiosque no shopping, comecei a testar tudo na cidade de Maringá. Basicamente testando canais de aquisição. Canais de aquisição de clientes novos, comecei a entender o que era CAC, comecei a entender o que era LTV, cross-sell, down-sell, up-sell. Fui a fundo para aprender marketing nessa época. E eu fazia as avaliações dos meus pacientes. Então, nenhum paciente entrava na minha clínica sem que eu soubesse qual o plano de tratamento daquele paciente. Um dia falaram para mim, cara, tem um vendedor que é melhor que você. Falei, cara, traz esse cara para cá. Esse cara sentou lá na minha sala de avaliação, ele avaliava tecnicamente bem, mas vendia o dobro do que eu vendia. Ele era muito bom no 1 a 1. Falei, cara, a partir de hoje eu não sento mais nessa cadeira. É contigo agora. É contigo agora. Então eu tinha um cara fazendo a parte cirúrgica da minha clínica, um cara fazendo a parte de vendas, e aí eu fiquei focado só em aquisição de cliente. Quando minha clínica começou a ficar um pouco mais conhecida, eu tinha um dos profissionais dentistas já trabalhando para mim. E muitos deles têm sonhos. E às vezes a gente quer também que um profissional fique só debaixo do nosso braço ali. E esses caras chegavam para mim e falavam, Matheus, eu quero ter o que você tem, cara, eu quero fazer o que você tem. Falei, cara, eu te ajudo. Senta aqui, minha mídia é assim, eu faço isso, eu faço isso. E nunca fui um cara fechado para poder passar o conteúdo para outras pessoas. E daí esses dentistas falavam, cara, eu quero abrir uma clínica. Falei, cara, vai lá, eu te ajudo, me manda o ponto, eu te ajudo a formatar a clínica. Falei, não, cara, eu quero abrir com você. Eu falo, cara, não, eu não tenho braço. Falei, não, cara, eu só quero ser lá no meu CNPJ. Eu quero poder te ligar. O cara quer você como mentor, quer a tua expertise no negócio. Mal sabia eu o problema que ia dar depois, né? Mas na época eu falei, cara, tá bom, eu entro lá, não tem problema. Aí, por isso eu comecei a ter mais clínicas. O que aconteceu? Os donos da franquia chegaram e falaram, cara, fui sendo sócio de um dentista, fui sendo sócio de outro, ó, eu vou abrir com o meu amigo lá, você não entra de sociedade. Aí a gente foi tendo 13 clínicas próprias. Depois desse período, os donos da franquia falaram, cara, a gente quer fazer a expansão na cidade de São Paulo. Aí eu falei, cara, não vou pra São Paulo, Maringá eu já tava mais ou menos estabilizado, mas o desafio de ir pro novo, de mergulhar e aprender, eu falei, cara, eu tô afim de ir pra São Paulo. E eu falei, cara, só que eu só vou se eu virar dono da rede. Então quando a rede tava com 10, acho que 12 clínicas, eu me tornei dono da rede. E vim fazer a parte da expansão em São Paulo. Eu e minha esposa, a gente mudou pra São Paulo, trouxemos minha filha pra cá também. E a gente começou a atender em São Paulo. Montei a clínica em São Paulo. Quando eu mudei, comecei a fazer a mídia que eu fazia em Maringá, nada funcionava. Outro mercado, outro mundo. Vamos aprender tudo de novo. Cara, eu falei, não é possível. Meu, você é burro, velho, porque você tava bem lá em Maringá. Quem é que você foi arrumar pra cabeça? Sabe, empreendedor tem um negócio, quando ele começa a ganhar dinheiro, parece que alguma coisa tá errada. Aí ele fala, cara, tá sobrando dinheiro. Sempre alguma coisa tá errada, né, cara? Sempre alguma coisa tá errada. Daí eu mudei pra São Paulo. Tive uma clínica aqui na Brasil, com a 9 de julho. Foi uma unidade que a gente montou. E eu demorei muito tempo pra aprender como ter pacientes na clínica de São Paulo. Por quê? As mídias que eu fazia lá em cidades menores, elas funcionavam muito bem, por exemplo, rádio AM, TV, essas coisas. Quando eu vim pra São Paulo, o que eu gastava em 30 dias lá em Maringá com um apresentador, com um programa de TV, era uma inserção na TV. Ou seja, um canal de aquisição que você podia ignorar aqui em São Paulo. E daí eu vim pra outra visão. Aí eu fui entender o que é fluxo de caixa. Aí eu fui entender o que era DRE. Aí eu fui entender o que era planejamento orçamentário. E nenhuma mídia que eu fazia em São Paulo dava o mesmo retorno em número de funil de vendas do que me dava em Maringá. Você sabe que essa dor que você contou agora... A gente tem vários grupos de mentoria aqui e tá em contato com pessoas que tem negócio o tempo todo. E uma das coisas que eu observo, cara, é que assim... Foi muito interessante você tocar nisso. E até um recado legal pra quem tá nos assistindo que... Eu vi que durante muitos anos, especificamente de 2013 pra cá, posso dizer aí, os últimos 10 anos, teve um movimento muito forte de falar do marketing, falar do marketing, falar do marketing, falar do marketing. Mas muita gente esqueceu que um negócio não é só o marketing. Que você tem um pilar de vendas, que você tem um pilar de atendimento do cliente, que você tem o LTV do cliente durante uma jornada. E que principalmente você tem uma área financeira, que é o que você tá tocando aí, um DRE, e saber olhar pro teu fluxo de caixa com muito carinho e atenção. E muita gente ignorou isso. E eu vejo que muitos negócios conseguiram, de uma certa forma, se destacar da concorrência por conta de marketing, coisa do tipo, mas que não conseguiram se estabelecer durante o tempo. Não conseguiram ter longevidade. Você percebia isso também? Foi o que te fez olhar pro financeiro? O que eu aprendi nessa época é faturamento é ego, caixa é realidade. Perfeito. Então, caixa é realidade. Faturamento é ego mesmo. Métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Hoje eu não ligo pra faturamento. Um dentista chega pra mim e fala, fatura um milhão. Eu falo, cara... Quanto sobra? Nem quanto sobra. Eu pergunto pra ele, quantos pacientes você entregou? Sim. Porque às vezes um sorriso, ele demora 14 meses pra ser entregue, 18 meses. E às vezes o dentista já gastou esse dinheiro. Então você não conhece uma... Se recebeu antes, já gastou. Exato. E normalmente o dentista recebe antes. E daí ele gasta esse dinheiro achando que é dele. Mas eu acho que foi só eu que cometi esse erro. Nenhuma outra empresa... Ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz isso. Então foi aí que eu aprendi a importância do caixa. Quando chegou na hora de entregar o sorriso, você fala... Porque chega um momento numa empresa que você não tem mais tanto cuidado com o teu marketing. O faturamento é só o primeiro chefão que você precisa matar. Ter paciente particular, viver da sua odontologia, da sua medicina, da sua fisioterapia, é só o primeiro chefão. Depois você tem tantas outras coisas pra aprender. Como ter uma máquina de vendas, por exemplo. Quando eu fui fazer mídia aqui em São Paulo, eu fazia mídia na TV e começou... Eu olhava lá três, quatro ligações e falava... Meu, não é possível isso aqui. A conta não fecha. E daí eu fui pro marketing digital. Então lá em 2016, por aí, em 2015, eu comecei a estudar marketing digital. Então eu preciso procurar outro caminho de mídia. E daí fui a fundo em Ads, fui a fundo em Google, Facebook, Instagram. Tudo essas coisas... Fórmula de lançamento. Aí eu fui pra esse caminho. E daí comecei a estudar máquina de venda. Porque eu comecei a ter contato, mas daí comecei a não ter mais conversão. Então, começou a funcionar e eu entender funil de venda. São Paulo é uma cidade extraordinária, porque você encontra pessoas 500 vezes melhor que você. Você senta numa mesa pra conversar. É impressionante a capacidade que as pessoas têm aqui de evolução. Ô, Matheus, certamente a gente vai ter profissionais dentistas e outros profissionais liberais, como advogados e tal, que estão nos assistindo. A área especificamente da saúde, como o direito também, que é o caso do advogado, ela tem algumas restrições quanto ao marketing. De maneira prática, se você pudesse dar um recado pro dentista que está nos assistindo, quais são as restrições que ele tem especificamente? Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte motivo. Eu sei que existem alguns dentistas, inclusive tem algumas pessoas com quem a gente lida no dia a dia, até nutricionistas, nutrólogos e tal. E essa galera tem algumas restrições de anúncio, de campanha, especificamente do dentista. O que pode e o que não pode? É claro isso? Não é claro? É nebuloso esse negócio? Como é que funciona isso? Cara, fantástico a tua pergunta, porque eu trabalho com isso há muitos anos e o que um profissional liberal tem que entender é que se você é um dentista, você tem que seguir as regras do Conselho Regional de Odontologia. Ponto. Isso acabou. Não se discute. Se você é um advogado, siga as regras da OAB. Mas eu até diria que hoje esse não é nenhum problema. O problema que eu vejo é que o profissional liberal quer tomar a decisão na mídia baseado no que ele acredita que vai funcionar e não no que o paciente precisa. Ele toma a decisão dele de mídia baseada no ego dele. Mas eu vou te falar que isso aí não é só o dentista não, tá? Tem vários profissionais tomando decisão com base no que ele quer fazer e que ele quer falar e não necessariamente o que o cliente necessita. Exato. Então, o que eu vejo que converte hoje? Em vez de falar o que não pode, eu vou falar o que dá certo. Porque o que não pode, o dentista sabe. Ele sabe, não precisa falar. Você não pode postar antes e depois, você não pode vender aquilo que não é verdade, você não pode prometer aquilo que você não entrega. Essas são as regras. Antes e depois não pode. Aquelas fotinhos de antes e depois como era, como ficou. É proibido. É proibido. É proibido. Inclusive pelo Facebook. Se você entrar lá na... Eu li toda a central de ajuda do Facebook. A central de ajuda. Foi na pegada do Sobral. Eu, tá lá. Leia a central de ajuda. Cara, li tudo. Fiz o curso do Sobral também. Cara, leia a central de ajuda. Eu li toda a central de ajuda. Lá tem fotos mostrando. Cara, isso você pode publicar. Isso não pode. Então, seguir as regras das ferramentas de mídia que você tá utilizando. Quando eu ia na TV aqui em São Paulo, tinha um monte de regras. Eu falava, cara, não pode isso. Não pode aquilo. Eu falava, cara, não vou fazer nada disso. O que vende é a verdade. Então, um profissional de saúde. Vou falar um médico. Se ele quiser vender a melhor prótese do mundo de joelho. Minha mãe precisou de uma prótese de joelho. Por isso que eu tô falando. Ele não vai vender. Se postar uma foto de uma prótese de joelho. Mas se ele postar a foto da minha mãe. Falando que era uma dona de escola. Que não conseguia andar por quatro anos. E que através da prótese de joelho. Ela conseguiu resgatar a vida que ela gostaria. Ele vai encontrar outras pessoas que acreditam no que ele acredita. E o que as pessoas acham é que tem que vender pra todo mundo. Mas a gente precisa vender pra pouca gente. Então, o depoimento. Nesse caso do que você tá trazendo. Que é um case de sucesso. Isso é válido. Isso pode. Isso pode. Pode. E com tranquilidade. O que o dentista acredita. Tô falando da odontologia agora. Sim, sim. O dentista. Eu falo que quem gosta de dente é dentista. Paciente gosta de gente. Então, a gente gerencia mais de 5 milhões de investimentos em mídia por mês lá dentro da Smile. Eu sei o que funciona e o que não funciona hoje. Então, quando eu posto... E o que funciona e não foi importante pra quem tá nos assistindo ou nos ouvindo. O que funciona e não funciona hoje não necessariamente é a mesma coisa daqui 15 dias. Exatamente. Fique sabendo disso. É porque com inteligência artificial, esse monte de coisa, tem muita coisa mudando e a gente tá... Eu falo que a nossa rotina é teste. Sim, é teste. A gente... Eu comento isso dentro dos meus negócios também. Eu falo a única verdade que a gente tem aqui é teste. É teste. O resto, nada mais é verdade. É isso. Então, quando eu vou lá e coloco uma foto de paciente e conto a história desse paciente e falo o que eu acredito, por que eu faço o que eu faço, você consegue uma conexão assim que é absurda. E tem muito profissional de saúde que fala... Ah, quando eu faço uma mídia no Instagram, vem paciente ruim. Mas quanto... Eu falo que o retorno da mídia, ele é proporcional ao teu investimento na conexão que você gostaria de gerar ali. E conexão vem de conectare. Nec é morte. Tar é ultrapassar. Então, é quando eu quero ultrapassar a morte. Eu quero ir além da minha relação com o meu paciente. Então, quando um dentista se dedica a fazer uma postagem, um conteúdo, para se conectar com o paciente que ele gostaria de atender... Vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de implante. Teve momentos e muitos profissionais de saúde... Vou dar um exemplo. Dentista. O dentista é implanta ou dentista? Ele ama fazer implante. Mas o que está dando dinheiro é harmonização facial. E daí ele não é bom em harmonização facial. Ele não gosta de fazer harmonização facial. Ele só está fazendo aquilo porque dá dinheiro. Normalmente, ele não vai converter naquilo ali. Ele vai se frustrar. Não vai ser bom naquilo também. Por quê? Simplesmente porque ele não quis investir em aprender a ter pacientes da especialidade dele. Normalmente, na área da saúde, o cara quer fazer outra especialização. Então, um médico que é dermatologista, ele quer fazer cirurgia plástica para ganhar mais dinheiro, por exemplo. E não é uma estratégia muito inteligente, se a gente parar para analisar. Porque, às vezes, ele sai de um oceano azul e vai para um mercado completamente... Não se fala, por exemplo, pegando o teu gancho aí da harmonização facial. Não se fala de outra coisa. Tanto positivamente quanto negativamente sobre as harmonizações faciais. Exato. Aí o cara sai, às vezes, de um mercado onde ele poderia navegar muito bem ali, que é um oceano azul para ele, e vai para um mar sangrento tentando dividir com alguém, inclusive algo que ele não faz muito bem e que não gosta, não sente prazer em fazer. Exato. E eu digo assim, tem que ter os três P's na vida. Você tem que saber o porquê você faz o que você faz, qual produto que você quer vender e para quem você quer vender. Vou dar um exemplo de uma aluna minha. Harmonização facial, tem muito dentista procurando, assim, e a minha primeira aula é do porquê. E eu falei, meu, por que você faz harmonização? Ela era ortodontista, colocava aparelho. Daí ela pegou e falou, cara, não sei. E foi passando, no decorrer do curso, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Matheus, eu sei por que eu quero fazer harmonização. Porque a harmonização me ajudou a superar minha depressão pós-maternidade. Eu fui mãe e a hora que eu olhava no espelho e tinha visto o tanto que eu me envelheci olhando no espelho, cara, eu não me reconhecia na hora que eu vinha no espelho. Eu fico até arrepiado de lembrar da Amanda. Eu falei, caramba, Amanda, você tem um caminho para seguir. E quem você quer atender, Amanda? Ela falou, cara, eu quero atender mães que tiveram filhos um, dois meses. Eu falei, caralho, massa, cara. E qual produto você quer vender? Ela falou, cara, só quero vender Botox. Eu falei, então você vai abrir uma clínica para mães que não se reconhecem quando olham no espelho numa pós-maternidade? A missão nobre, né, cara? A missão nobre onde traz satisfação e um público definido, claríssimo, que ela quer atender. Pergunta o que aconteceu com a Amanda. Deslancha. Em dez dias. Ela rodou um anúncio em dez dias. Cara, você é mãe, teve filho, não se reconheceu no espelho na pós-maternidade. Olha aqui a minha história. E ela é um exemplo disso, né, cara? Cara. Tem uma baita congruência nessa história toda. Faz sentido, cara. Faz sentido. O que não faz mais sentido é você ficar tomando decisão financeira. Quando você toma uma decisão financeira pelo dinheiro, o dinheiro está longe de você. Quando você toma uma decisão baseada naquilo que você acredita, teu negócio está aqui, o dinheiro está no caminho. Então as pessoas acham que correr atrás... Ele se aproxima de você. Ele está mais perto. Você não corre atrás dele. Toda vez que eu fui atrás do dinheiro, eu... Cara, você se esfola. Você tem cicatrizes. Parece que ele está se distanciando. Exato. Eu falei, não, cara. Agora, voltando, né? Depois de São Paulo, que eu vivi tudo isso, a rede chegou a 130 clínicas, eu percebi assim, cara, muitas vezes a gente ensina dentista ruim a ter paciente bom. Eu falei, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu praticamente dei minha parte na franqueadora. Falei, cara, eu não estou... Não está conectado comigo, cara. Isso não sou eu mais. Eu era diretor de operações da franquia, responsável por um faturamento. Meu telefone tocava e eu pesava 187 quilos na época. Então, assim, não tinha mais nada na minha vida. Um dia eu cheguei, peguei minha moto e falei, cara, não volto mais amanhã. Estou fora. E daí passei um ano construindo uma metodologia de gestão na área de saúde. Baseado na tua capacidade de entrega. Porque às vezes a gente quer vender mais do que a gente tem capacidade de entrega. Eu falei, cara, não dá para uma clínica vender mais. Porque hoje a dificuldade não é vender. Vender é fácil. O duro é você entregar 100 cirurgias plásticas. O duro é você entregar 200 harmonizações faciais. Você tem um limite de atuação. Exato. Se você é verdadeiro na tua mídia, o teu faturamento é uma consequência em poucos dias. Em poucos dias você vê um resultado que você nunca viu na tua vida. E daí você começa a ter outros problemas. Porque você pode vender mais do que você entrega. Então nessa metodologia que eu desenvolvi chamada E95D, ela começa todo o planejamento da clínica. Eu chamo de funil de venda reverso. Não é o máximo que eu conseguir vender. Não, cara. Vamos calcular primeiro quantos pacientes você consegue vender. Para depois disso eu calcular quantos pacientes você precisa avaliar. Isso dita a regra até, não só do planejamento, mas até do que você vai investir em mídia também. Tudo. Para não investir mais do que o que você tem capacidade de atender. Exatamente. Aí eu tenho meu CPL máximo, quanto que eu posso pagar por um lead? Como que eu pago minha secretária? Como que eu pago meu avaliador? Como que eu pago minha agência de publicidade, caso eu queira ter? Apesar que eu acredito que um profissional liberal precisa entender de marketing. Porque senão uma agência vai produzir conteúdos que não estão conectados com esse cara. Se você pudesse elencar assim, para quem está nos assistindo, cara que é um dentista, especificamente falando. Esse cara, claro, ele tem que ser um bom profissional e decidir qual é a área de atuação dele. O que ele vai fazer ali, o que ele se sente bem, o que você bem relacionou com o porquê. Mas o que você elenca como outros pontos que são importantes para o cara? Você citou outro agora, marketing. Esses dois já não valem. Mas o que mais esse cara, você fala assim, cara, isso é indispensável para o dentista hoje. Esse cara não tem a chance dele prosperar. Sem isso, é muito pequeno. Cara, eu acredito que olhar para dentro é uma coisa importante. Por que você está tomando a decisão? Porque eu vejo assim, o dentista às vezes investe um milhão de reais numa clínica. Mas ele depois não tem um real para investir, para poder ter os pacientes particulares. Segunda coisa, invista em cursos, conhecimentos fora da odontologia. O dentista tem a mania de investir 20 anos em odontologia. Ele é extremamente especialista naquilo que faz e não tem sequer a ideia. Ou seja, ele não fura a bolha, ele não sai da bolha dele. E os dentistas mais bem sucedidos que eu vi na minha vida são dentistas que estudaram não pouco, eles eram bons tecnicamente. Mas foram dentistas que foram se relacionar com outras pessoas, foram fazer cursos fora da área da odontologia, foram fazer curso de coaching para poder se desenvolver. Eu acho que esse profissional hoje, que ele consegue não olhar para o próprio umbigo, mas olhar para o coração, ele é um cara que vai conseguir prosperar. O cara que ficar tomando decisão baseado no que o Instagram está te mostrando, no palco dos outros, você se basear e falar, cara, eu quero aquilo. Mas não ser a tua verdade, esse cara vai nadar, nadar e morrer na praia até encontrar a verdade dele. É, se a gente parar para analisar, na verdade essa dica aí não é uma dica só para dentista não, você deu uma dica para tudo quanto é área. Que é uma das coisas que eu mais vejo acontecendo hoje, principalmente em nossos grupos de mentoria, é o cara entender que ele tem que ser ultra específico e ultra especialista naquilo que ele faz. Claro, ele tem que ter o conhecimento óbvio, a qualidade da entrega do produto dele, isso é inquestionável. Isso é o mínimo. Eu digo que entregar com excelência não é nada de excepcional. Isso é o mínimo que você tem que fazer para a longevidade do teu negócio. Agora, tem uma série de outros conhecimentos nessa radial, nessa paralela de negócio aí, que se você não tomar contato com eles, você vai ter um caminho dificultado aí. O que você observa como as maiores crenças, vamos dizer assim, limitante dos dentistas? Os caras que chegam lá na tua escola. Eles acreditam que o paciente não tem dinheiro. Essa para mim é uma... Você acreditar que teu cliente não tem dinheiro é o pior caminho que você tem. E de fato o cliente nunca tem dinheiro até ele perceber o valor daquilo que você está entregando. Então, uma coisa é dinheiro, outra coisa é valor. Isso para qualquer mercado. Essa é uma crença muito limitante. Cara, meu cliente não tem dinheiro. Eu falo, cara, você não despertou o interesse desse cara no teu produto. Ele não entendeu o valor do que você faz, exato. Porque dinheiro todo mundo tem. Ou dá um jeito de conseguir. Perfeito. Então, quantas Donas Marias eu atendi? Eu falo que minhas Donas Marias chegavam lá com um saco de pão assim, com dinheiro. E, cara, era muito legal. Porque a transformação que a gente causava nelas era imensa. Eu acho que a segunda coisa é achar que marketing não é para profissional liberal. Por isso que eu te fiz aquela pergunta anteriormente. Porque é o que eu mais escuto os caras falarem. Não, mas nada a gente pode fazer. Não, ele fala, não é isso. Ele fala assim, isso não serve para mim. Sim. Isso aí não, isso aí não serve para mim. Fulano é blogueirinho. E daí a hora que você vê o paciente sair da tua clínica e fechar na clínica do blogueirinho, que muitas vezes é pior do que você tecnicamente... Não é tão bom quanto... Você fala, caramba, cara. E daí eu falo que o dentista tem um ciclo da odontologia da esperança. Eu brinco desse ciclo. Ciclo da odontologia da esperança. Nota essa. O primeiro passo que ele dá, ele fala assim, cara, eu vou esperar. Eu me formei e até tem uma história muito boa disso. Quando eu terminei minha residência na Universidade Federal, eu gostava muito de uma churrascaria em Curitiba. Quem não foi, vá, porque eu faço propaganda que é muito boa, Bateu Grill. Eu já fui em várias churrascarias do Brasil e do mundo, mas essa churrascaria é uma das melhores. E eu gostava muito de ir lá, porque eu vivi muito duro lá em Curitiba na fase. E meu pai falava, vamos no Bateu Grill. Aí um dia eu estava me formando, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, não é possível que eu estudei aqui, três anos de residência, eu vou me formar e não vou ter um paciente de mil reais para eu me sustentar. Alguma coisa está errada, né, cara? Aí ele pegou e falou, filho, o mundo viveu muito bem sem você até agora. Você vai perceber isso. Então o que eu quero falar para todos os profissionais liberais que estão no mercado, o mundo viveu muito bem sem vocês até agora. Você vai ter que galgar o teu mercado, você vai ter que caminhar, cara. Não adianta você sentar e esperar. E se você não fizer a sua parte, o mundo vai continuar vivendo bem sem você. Vai continuar. Segundo passo da odontologia da esperança, o dentista pensa em fazer outra especialização quando ele tem dificuldade de viver daquilo que ele ama. Então ele pensa em se especializar em uma outra coisa e não em aprender a como ter pacientes que vêm do marketing. Terceiro passo, ele copia do colega. Ele olha lá e fala, aquele cara está fazendo bem feito ou está fazendo do jeito dele. Eu vou fazer aquilo lá porque está dando certo. Eu vi que ele está andando de Porsche, eu vi que ele está usando um relógio não sei de onde. Eu vi o palco dele e eu vou começar a copiar esse colega. Aí não funciona. Aí eu falo que o profissional da área de saúde tem um oráculo. Ele tem uma bola e daí ele está sem fazer nada na clínica dele. Ele resolve conversar com a bola. Aí ele fica pensando assim, ele fala, cara, se entrar dois pacientes na minha clínica esse mês, cara, eu arrebento. E ele começa a sonhar com os pacientes. Cria uma realidade paralela à realidade que ele de fato está vivendo. Você sabe que isso, esse terceiro item que você comentou, que é o cara olhar o que o outro está fazendo, eu comento muito que eu digo assim, todo negócio ele é ou mais ou menos um iceberg. E quando a gente fala do iceberg, o que você consegue ver dele não representa nem 20% do que o que ele é. Então muitas vezes quando você tenta analisar um negócio olhando aqui de fora sem entrar no negócio, que é o que muitas vezes alguns acabam fazendo da análise da concorrência dele ou de quem ele espelha e gostaria de atuar igual, você está muitas vezes ali analisando nem 20% do negócio. Existe uma base ali embaixo que você não tem a capacidade de ver olhando de fora e ali onde está o cerne do negócio, é ali onde de fato acontece. E muita gente ignora. Você vê isso com o dentista também, Matheus? Vejo, cara. Se compara com os 20%, né? Sempre. Ele vai se comparar só com aqueles 20%. Isso traz problemas nos próximos passos que você vai ter na tua vida, né? Então eu vejo muito o dentista olhar. Até porque esses 20% é uma estratégia superficial, né? Demais, demais. E chega um momento que marketing se torna... Você cuida muito menos do teu marketing do que você cuida no início. Até você tem um conceito muito legal do Jeff Bezos chamado de flywheel. Até não lembro o livro que tem um livro sobre o flywheel. E o Jeff Bezos desenhou num guardanapo, o flywheel da Amazon. Flywheel é uma energia, uma roda cinética que você põe uma puta força para ela começar a rodar. Mas depois ela começa a rodar sozinha. Ela se retroalimenta. Ela se retroalimenta. Então quando você tem um negócio que o teu marketing já está caminhando, você vai ter outros problemas. Como encontrar as pessoas certas. Como fazer gestão libertária, onde as pessoas têm autonomia. Como ter um fluxo de caixa equilibrado. Como fazer um crescimento. Quem são as pessoas que eu vou escolher para fazer esse crescimento? Então você vai passando por outras fases da vida. Que não é só faturamento. Ontem a gente estava na palestra do Cortella. A gente foi aqui em São Paulo, aproveitou. E ele fala muito disso. Que a gente tem uma primeira fase que é a necessidade de. Cara, ainda eu tenho carência de. Eu tenho carência disso. Depois eu posso viver para. Eu posso viver para viver da odontologia. Eu posso viver para viver da medicina. Então, enquanto você está na carência D, você está muito fechado naquela necessidade. Depois que você supra a carência de paciente, por exemplo. Você está no módulo sobrevivência. Você precisa fazer o negócio sobreviver. Você fala, cara, se você não sobrevive ainda, o teu primeiro passo é isso. Não é fazer outra especialização. Você fala, cara, como eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou pagar a minha casa? Aqui dá certo. Exato. A hora que isso estiver dando certo, é outra história. Aí eu vou viver para. Aí eu vou falar, cara, eu vou viver meu sonho. Não meu sonho, mas o caminho para onde eu quero ir. Então, eu sinto que a gente, às vezes, dá muito passo de lado, baseado no que os outros falam, no que os outros mostram, no que a gente olha. Esse passo de lado, a gente pode comparar a tentativa de pegar atalhos para encurtar caminho, que muitas vezes não existe? Exato. E normalmente você vai voltar machucado. Eu brinco que é igual Platão. Quando sai da caverna, o cara volta para buscar. Eu falo, meu, vi sol lá fora. Mas o cara desceu aquela rampa, todo machucado. Chega lá embaixo, estrupiado. Eu falo, meu, lá fora é legal, cara. Lá fora é bacana. O cara fala, meu, você está de sacanagem comigo. Você está de sacanagem comigo. Então, acho que é essa luz que a gente precisa ser. Acho que a gente precisa falar, cara, é possível. Porque até o Murilo Gunn fala, cara, o RH do mundo está meio errado. As pessoas estão fora de conexão. Então, eu sinto que a minha missão hoje é um pouco isso. É trazer a luz para os profissionais de saúde. Trazer o caminho. Falar, cara, o caminho sempre é para dentro. Sempre volta, olha para dentro. Por que você decidiu fazer medicina? Por que você decidiu fazer odontologia? Por que você decidiu fazer direito? Lembra lá da decisão que você tomou, cara. Lembra lá do dia que você pegou o teu diploma. Do dia que você atendeu o primeiro cliente. Qual o sentimento que você estava naquela época? Você é a mesma pessoa? Ainda te faz vibrar a mesma coisa que te fazia vibrar antes? Essa conexão com a essência é o que acaba fazendo muita diferença. A gente se distancia demais. A gente acaba pondo muita barreira. Eu precisei fazer cinco anos de terapia para ir tirando as camadas e falar, cara, minha essência é essa. E a hora que você olha a tua essência, o primeiro sentimento que você tem é que você fala, cara, eu não vou conseguir montar um negócio para ajudar os dentistas. Não faz sentido. É muito louco imaginar onde a Smile chegou hoje. Quando você está sozinho, quebrado, no porão lá, no sótão da tua casa, falando, cara, tem um livro aqui chamado Abundância, do Peter Diamantes, da Singularity, até estava no curso da Singularity, faz uns 30 dias. Você vê tudo que o cara falou naquele livro. Ele fala, não monte um negócio que não for para atingir um bilhão de pessoas. E eu queria montar uma rede de clínica quando eu saí dessa franquia. E eu falei, cara, eu não vou conseguir atingir um bilhão de pessoas montando uma rede de clínica. Mas se eu ensinar os dentistas, o profissional liberal, a viver do que ele ama, talvez eu consiga, através da mão desses profissionais, resolver o problema de um bilhão de sorrisos na minha vida. O que o dentista que está nos assistindo pode esperar do Matheus na Smile University? Verdade. 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 O cara não vai chegar lá. Eu falo que a gente não é uma empresa do sapato sem meia, da TV no teto. Tem dentista que põe TV no teto. A gente não é uma empresa do ego. A gente é uma empresa da verdade. Então o que você vai encontrar lá, sem dúvida nenhuma, é o melhor conteúdo do mundo. Não tem um pote de ouro lá no final do arco-íris, não? Não, o que tem lá é trabalho, meu amigo. Não é para preguiçosos, né, Matheus? Não, cara. E a gente enxerga, as pessoas que caminham com a gente, a nossa ideia não é atender todos os profissionais, todos os dentistas. A nossa ideia é atender quem acredita no que a gente acredita. Então eu não quero atender todo mundo, não tenho essa pretensão. Mas se um cara acredita na mesma coisa que a Ismael acredita, eu não largo da mão desse cara nunca. Nem que eu tenha que ir lá na clínica dele, nem que eu tenha que ir... E meu time é muito construído dessa maneira. Então eu vejo meu time às vezes meia-noite respondendo dentista no WhatsApp. Eu falo, cara, vai dormir, cara. Tem um propósito. Vai transar, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa, menos responder o WhatsApp. Mesmo responder o WhatsApp, né? Mas eles têm a mesma pegada, têm o mesmo propósito. Eles agarraram aquilo com um carinho imenso. Então é muito bacana ver a proporção que um sonho, o sonho tomado para se tornar realidade, ele toma, né? Ele vai crescendo. Até estava escutando a palestra do... Poxa, como é que é o nome dele, cara? Ai, meu... Luciano Matos. Ele pegou e falou assim... Ele era um neurocientista. E ele fazia muito parte de estudo para vendas. E um dia chegou uma pessoa e falou para ele, cara, dá para ajudar os autistas com isso? Esse cara começou a estudar como que a neurociência poderia ajudar os autistas. E ele fala que ele foi por vergonha. E ele falou, cara, eu estou ensinando tanta gente a vender e não vou ajudar os autistas, né? É o pedido dessa menina. E daí ele começou a estudar isso, começou a se apaixonar. E ele falou, cara, você tem noção que a gente está empurrando um carro ladeira acima sem motor? E ele falou que ele começou a empurrar sozinho esse carro. Começou a empurrar sozinho. E daí ele virou, olhou para o lado, vinha um cara e falava, cara, por que você está empurrando esse carro sem motor, ladeira acima? Não vai funcionar, cara. Ele falou, cara, larga esse carro. Ele falou, cara, eu não posso, cara. É o carro do autista. Aí esse cara vinha e ajudava. Vinha e ajudava. Eu sinto que eu estou levando também o carro da odontologia de verdade. O carro da conexão do dentista bom com o paciente bom, ladeira acima. E que eu comecei sozinho empurrando, olhando e falando, cara, eu vou tentar empurrar esse carro. E andei um centímetro. Mas hoje tem mais de 3 mil dentistas. Tem mais de 100 pessoas. Te ajudando a empurrar o carro. Ajudando a empurrar o carro. Então hoje eu não tenho mais controle para onde esse carro vai subir. Ele já está indo praticamente... Mas que ele vai subir, ele vai. Ah, vai. Nem que eu tenha que voltar sozinho a empurrar esse carro. Boa. Porque a única coisa que eu não vou deixar é esse carro descer para onde ele estava. É isso aí, dentista. Se você está afim de ajudar esse cara a empurrar o carro. Matheus, deixa os teus contatos, as suas redes aí. Onde é que o pessoal te acha? Claro que todos os teus contatos estarão aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Mas é importante que você diga aí o teu Instagram, teu YouTube. Estou lá no Instagram, Matheus S. Marcondes, Matheus com TH. O nosso Instagram é Smile University. E na internet também, digitou Smile University lá. Vai encontrar a gente, nosso site lá para você poder ter informação. Se você é um dentista bom, se você é um profissional liberal bom e quer ter pacientes bons, viver do que você ama, a gente é o melhor lugar. Vai encontrar um bando de louco ali que ainda acredita que a gente pode fazer bem para as pessoas. Cara, muito obrigado pelo papo. Foi sensacional esse papo aqui contigo. E parabéns pela história de empreendedorismo. Mas eu vou te dar parabéns por uma coisa que eu percebi. É o teu brilho no olho na hora que você fala de empurrar esse carro. Realmente é algo que você faz com sentido e com propósito. Isso não está ligado a ter dinheiro. Está ligado a ser um profissional que vai, por consequência, conseguir dinheiro. Mas fica nítido a hora que você fala isso. Parabéns mesmo. Obrigado. Poucas foram as vezes que a gente, ao longo da minha carreira, a gente encontra pessoas que têm tanto brilho no olho para falar do propósito. Às vezes é aquele propósito mais romantizado do que necessariamente um propósito. Parabéns mesmo. Obrigado, cara. Enquanto precisar um dentista bom encontrar um paciente bom, eu vou estar aqui. Boa. Esse foi mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que o Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E embaixo desse vídeo você também encontra todos os contatos da V4 Company, como o QR Code que aparece agora na tua tela. Lembrando que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí e curte esse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri